Na Lunda Sul, a construção de uma escola com 11 salas de aulas permitiu a inserção de mais de 2 mil alunos dos 5 mil que estudavam em escolas de chapas de zinco e em condições precárias. Com apenas 8 anos, Mauro sonha ser um dia engenheiro de construção civil. Estuda nesta escola, construída de chapa de zinco e senta numa cadeira trazida de casa. Como ele, estão outros alunos que esforçam-se para aprender a ler e escrever. Imagina trazer minha cadeira no que é lá em casa. Essa é a escolha que eu deixei passar. Eu quero o coordenador para começar a me ajudar. A escola provisória do bairro Candembe, a título de exemplo, possui 6 salas de aula e leciona da iniciação à 6ª classe. Tem mais de 5 mil alunos matriculados. Tem 120 alunos, cada turma. Eu estou a trabalhar com as duas salas. Entro aqui, saio aí, vou nessa sala, volto noutra sala. A situação levou ao governo da Lunda Sul a acelerar a construção desta escola com 11 salas de aula, por formas a permitir que metade de alunos da escola de Candembe, a 5 quilómetros de Saurimo, estude em melhores condições. Estamos cientes de que o governo tem feito muito para melhorar as condições das crianças do nosso país, em geral, e da nossa província. Há mais alunos, cerca de 600 alunos fora do sistema do ensino, mas são matriculados. Por falta de salas, é preciso que os alunos estão enquadrados. Com esta demanda das 12 salas, eu consigo já enquadrar esses alunos no ativo. Aqui, para além das condições de comodidade para os alunos e professores, o governador Daniel Neto testemunhou a entrega de material didático que será distribuído de forma gratuita. E sabemos que esse esforço que foi feito é para o bem de todos nós, é para o bem dos nossos filhos, é para o bem da população que vive aqui, neste bairro. E este esforço continuará a ser feito para fazermos mais ainda, porque estamos conscientes de que não será suficiente apenas essas salas, não serão apenas estas que poderão resolver o problema e a dificuldade de falta de salas de aulas aqui no bairro Manalto. Na escola do bairro Manalto, 1, estão matriculados 2.642 alunos que irão frequentar as aulas nos dois períodos.